E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Thalmy PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje eu trago para vocês o troféu Cabras e Senas, onde você terá que dar uma cabeçada no DJ no alto do prédio mais alto de Wat City Bay. Não é o Watville não pessoal, agora é o Wat City Bay. Do lado aqui, no botão de direcionar o direito, você já seleciona este local. Então estando aqui, basta você seguir do outro lado da cidade, que tem um prédio, e você subir até o alto dele aí. Pode ser pelo elevador ou pode ser pelo colchão do lado. Eu sugiro pelo colchão para que você ganhe o outro troféu. Mas se quiser utilizar o elevador dentro do prédio também, fique a seu critério. Tá bem? Então bora lá para mostrar para vocês a localização exata e como ganhar este troféu. O prédio é aquele lá. Bora seguir até ele. Para subir até o alto. Aqui você pode pular e apertar quadrado, porque ele vai subir a parede, tá bom? Ou então pular e apertar quadrado. Aqui tem esse colchão. Você vai ter que ficar pulando esse colchão até o alto. Se você quiser pode apertar a bolinha, para que ela morra, não, ela desmaie e facilite muito para que você vá até o alto. Eu vou fazer isso aqui para facilitar a minha vida. Será um pouco complicado aí, mas você vai conseguir. Está mais no alto ali, tá vendo, pessoal? Então é naquela direita ali, ó. Vamos acertar o colchão mais uma vez. Bom, agora a gente vai subir até lá, tá vendo? É ali que a gente tem que chegar neste local aqui, ó. Beleza? Chegando aqui, basta ir até o DJ e dar ali uma cabeçada. Você vai pegar essa cabeça dele também, ó. Você vai ficar com essa cabeça horrorosa dele aí, tá vendo? Dere que gote sete. Dessa forma aí você conquistou o troféu. Beleza, pessoal? É bem simples, bem tranquilo. Peço que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e apoiem para que eu possa continuar fazendo os vídeos aqui. Um grande abraço a todos e... Valeu! Tchau! Tchau!